Essa semana poderemos ter notícia boa sobre os debates e uma possível votação de um novo benefício para estudantes. Você que tem filhos e estudam em escola pública, uma ajuda a mais de 150 reais. É uma informação que a gente já vem acompanhando, inclusive o presidente do MEC durante um congresso falou sobre essa proposta. Quero falar para você sobre isso, que essa semana poderemos ter novidades. Então você que tem filhos, você que faz parte do programa Bolsa Família, fique atento a isso aí. A proposta do governo federal para alunos da escola pública não desistir de estudar é justamente uma bolsa que vai ajudar no ensino, nesse estudo. Uma minuta para o projeto de lei estar em estudo pela equipe econômica justamente para definição. O valor que será oferecido para manter os jovens no ensino médio será no valor de 150 reais. 150 reais. E a gente, lógico, está acompanhando tudo isso. A proposta, olha só que maravilha, para você ficar atento. A proposta é do Ministério da Educação. Se for confirmado esses debates, essa semana, então poderemos ter votação ainda nesse mês de outubro. Lembro que a definição desse projeto é que vai fazer com que pague 150 reais a partir de 2024. Então você que tem filhos, fique atento. O Alegre, caso seja aprovado, o que é que vai precisar? Quais serão as regras? Bem, muita coisa ainda será definida daqui para lá. Porém, algo que a gente já vem acompanhando vai ser justamente sobre a questão de frequência escolar. Então, no mínimo, 75% acima o seu filho tem que estar estudando. Ou seja, tem que ter uma frequência escolar na escola para manter esse valor de 150 reais. Então, é ficar atento. Teve muita gente que foi selecionado para o Vale Gás, de 106 reais. Aliás, esse Vale Gás era 108, baixou para 106. Pela tendência, está baixando. Porque era 112, aí baixou para 108, agora 106. Está só pegando ladeira abaixo esse valor do Vale Gás. Quanto é que está o gás aí na tua cidade, na tua região? Realmente está baixando? Sim ou não? Está baixando? Sim ou não? Comenta aqui. Outra coisa, você que mora na Bahia, atenção aí. O Estado da Bahia, notícia boa, né? É que o Estado, nessa semana, vai liberar aí o pagamento do Bolsa Presença. Olha no teu celular, no teu notebook. O que é sobre isso? O Estado da Bahia realiza o novo crédito de 56,9 milhões de reais do Bolsa Presença já nessa semana. Então, esses valores estão sendo liberados. Lembro, você que mora aí na Bahia, atenção, você que mora na Bahia, a notícia é muito boa, né? Para quem não sabe, esse Bolsa Presença, ele paga 150 reais e essa semana, já nessa segunda, dia 16 de outubro, já o valor será liberado, né? Os valores cairão já nesse dia 16, né? Dia 15, domingo, para o dia 16, em diante. E aí, cada família registrada, né? Ou cada membro, cada estudante registrado a mais, além do primeiro, o segundo já passa a ganhar mais 50 reais. Então, se tem dois estudantes, dois filhos aí, então, um ganha 150 e o outro tem uma cresce de mais 50, já chega a 200 reais, tá? Eu lembro que esse Bolsa Presença é para garantir segurança alimentar e assegurar aí o seu filho matriculado na escola, tá? Inclusive, informações você pode obter de segunda a sexta, através do telefone 0800 0716511, 0800 0716511, tá? Para você ter mais informações. Lembro que esse Bolsa Presença, que paga 150 reais, deveria ser pago para todo o Brasil, né? Porque é uma ideia interessante. Esses 150 reais é para ajudar os alunos da escola pública. E, lógico, a família, com esse valor, pode comprar alimentos, pode comprar material de limpeza, remédios, enfim. Inclusive, eu estava acompanhando, vim atrasando esse pagamento. Colocar em dia, isso é muito bom, tá? Inclusive, tem muitos inscritos aqui que moram na Bahia e perguntam ao Alex, O governador lá, o Jerônimo, né? O governador da Bahia, poderia também fazer como o governo da Paraíba, que paga esse abono natalino, né? Que é chamado aí 10º terceiro. E também fazer como o governo de Pernambuco, né? Pagar aí o 10º terceiro. Aliás, quem mora em Pernambuco está questionando quando é que a governadora vai definir essa data para poder pagar aí esse 13º em Pernambuco, né? Inclusive, ela falou que vai pagar aí esse valor às mães de Pernambuco, cerca de 300 reais. Para quem não sabe, foi promessa dela. A governadora Raquel Lira, governadora de Pernambuco, disse que vai pagar os 300 reais. Não anunciou data. Eu acredito que seja em dezembro para janeiro que deve ser liberado isso. Já a questão do 10º terceiro em Pernambuco ainda não foi batido o martelo. Por lei, tem que pagar, né? Geralmente, o ex-governador Paulo Câmara, o governo anterior ao governo de Raquel Lira, pagava em fevereiro, março e abril. A Caquel Lira, esse ano, em 2023, atrasou, foi pagar em junho. Então, há uma grande expectativa sobre isso. Então, seria bom também o governador da Bahia, o Jerônimo, rever essa situação do 10º terceiro, né? Você acha que dá para pagar o 10º terceiro? Cada governador deveria também tomar exemplo aí, né? Como os governos da Paraíba e Pernambuco e colocaram em pauta essa situação do 10º terceiro. Eu vi, inclusive, vim acompanhando a situação em Minas Gerais, que o governo Zema, junto com outros parlamentares, iam debater. Só que ficou arquivado esse processo. Uma possibilidade de pagar o 10º terceiro em Minas Gerais parou aí. Está arquivado. Não saiu mais nada de informações. É lamentável, é triste isso. Bem, você que mora na Bahia, a situação é a seguinte. Para você ter mais informações, olha aí no teu celular, no teu notebook. Você que mora na Bahia, você pode pegar a gente fazendo isso aqui, ó. Você clica aqui nesse site, seadiente.educação.ba.gov.br barra bolsa presença. Como você está vendo aí, seadiente, tá? Então, tem aí o aluno, o responsável, e aí consultar. E aí você vai ter mais informações. Esse aí é o link para você ter mais detalhes, tá? Seadiente.educação.ba.gov.br barra bolsa presença, ok? Você pode botar no Google aí, seadiente, que você vai ter informações. Você que mora na Bahia. Lembrar também que essa semana teremos aí o pente fino, né? Eu tinha falado sobre esse pente fino durante toda a semana. E aí são 60 municípios. Quem mora em um desses municípios vai passar por entrevistas. O próprio CGU vai fazer entrevistas aí com o pessoal do CRAS, com os responsáveis, aqueles que são os fiscais dos CRAS, que representam as prefeituras, os próprios beneficiários. Então, fique atento a isso aí, tá? Só para mostrar aqui, essas são as cidades, olha, as 60 cidades de 16 a 20 de outubro, que a CGU vai fazer o pente fino, de segunda a sexta. São essas cidades que você está vendo aí, começando com o Pau Brasil, na Bahia, Pavão, Minas Gerais, Catende, em Bezerros, em Pernambuco, Cumbia, em Segipe, Araguaí, em Mato Grosso do Sul, Parente, no Piauí, Seropédica, no Rio de Janeiro, Bonfim, em Roraima, Chuí, no Rio Grande do Sul, Lagoa Salgada, no Rio Grande do Norte, Rio Tinto, na Paraíba, Perimirim, no Maranhão, Israelândia, em Goiás, Corguinho, no Mato Grosso do Sul, Jequiá, Jequiá da Praia, em Alagoas, Olinda, em Pernambuco, Precaú, Panamapá, Itaberaba, na Bahia, Cabedelo, na Paraíba, Monsenhor, Tabosa, no Ceará, Serra Azul, em São Paulo, Nova Iguaçu, no Rio, Lagarto, em Segipe, Autaz, no Amazonas, Picos, no Piauí, Alagoinhos, na Bahia, Penedo, em Alagoas, Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, Vazia Grande, no Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, capital, Caseara, em Tocantins, Quixadá, no Ceará, Abel Figueiredo, no Pará, Belém, capital do Pará, Itanhaém, em São Paulo, Peruíba, em São Paulo, Salvador, capital, Baiana, Planaltina, no Paraná, aí vem Chapadinha, no Maranhão, Santana, do Livramento, no Rio Grande do Sul, Bom Jesus, do Norte, no Espírito Santo, Maitá, no Amazonas, Mossoró, no Rio Grande do Norte, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Porto Velho, em Rondônia, Timon, no Maranhão, Fortaleza, capital, Ceará, Mondaí, em Santa Catarina, Itajubá, em Minas Gerais, em Tubiara, em Goiás, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, capital, Foz do Iguaçu, Paraná, Teófilo, Antônio, Minas Gerais, Tucuruí, no Pará, Senador Guilhomar, no Acre, Vitória, no Espírito Santo, Guarulhos, em São Paulo, Campina Grande do Sul, no Paraná e Brasília, Distrito Federal, portanto, são esses 60 municípios. Se você mora em um desses 60 municípios, então, fica atento durante toda essa semana, de segunda a sexta, 16 a 20 de outubro, teremos, portanto, as entrevistas, teremos aí muita gente que vai passar por esse processo de entrevistas. E aí as perguntas serão, essa família merece receber o Bolsa Família? Essas serão as perguntas ao pessoal do CRAS, o pessoal que representa as prefeituras, e, evidentemente, vão chamar, vão fazer visitas em domicílio, outros serão chamados, convocados, enfim. É ficar atento se você mora em um desses municípios, tá? Pessoal perguntando sobre o empréstimo do Bolsa Família, quando é que vai começar? Não há previsão, tá, gente? O empréstimo do Bolsa Família, o Supremo, autorizou, mas o governo Lula, não. Tem muita gente, inclusive, recebendo aí links de criminosos cibernéticos, dizendo, ah, já está valendo o empréstimo. Não está valendo, não caia nessa, tá? Agora, quem faz parte do BPC, já está valendo, sim, o empréstimo do BPC já está valendo, inclusive, a Caixa Econômica, infelizmente, ainda não autorizou os empréstimos, está trabalhando sobre isso, porém, já tem outros bancos que já iniciaram o empréstimo. Então, você que faz parte do BPC, você já pode procurar, por exemplo, o C6 Bank, o Santander, o Itaú, o PagBank, o Bradesco, o Banco do Brasil. Então, esses bancos já estão autorizados, já estão fazendo empréstimo consignado do BPC, tá? Infelizmente, a Caixa Econômica ainda não liberou, mas está se preparando, né? Inclusive, a Caixa, alguns técnicos dizem que em breve estará iniciando, tá? São valores de 3 mil, 5 mil, 10 mil, 12 mil, 15 até 17 mil aí para o pessoal do BPC. Lembro que quem faz parte do BPC, a nossa luta também continua para que o governo possa aprovar um décimo terceiro do BPC. Até hoje, muita gente ficou, Alex, seria tão bom, né? Se o governo pagasse o décimo terceiro do BPC, seria uma maravilha, mas infelizmente não. Se você é a favor do décimo terceiro do BPC também, então você coloca aqui, décimo terceiro do BPC já, tá? Você que faz parte do Bolsa Família, décimo terceiro em dezembro, há uma possibilidade, então coloca aqui, hashtag, décimo terceiro do Bolsa Família já. Ok, pessoal? Outra coisa, o Desenrola Brasil já está valendo, tá, gente? Inclusive, vou deixar o link aqui no finalzinho desse vídeo. Você que deve até 5 mil reais, você já pode limpar seu nome. 5 mil com descontos de 83% e o restante você pode parcelar em 60 mesas. Vou deixar aqui nos primeiros comentários o link do Desenrola Brasil. Ok? A lista dos 15 mil reais dos 4 milhões de brasileiros que poderão ter direito também está aqui. Link do sigilo, né? Instituto Sigilo, link do Instituto Sigilo aqui embaixo. 15 mil reais, 4 milhões de pessoas que terão direito caso a Justiça, caso a Caixa União, a Dataprev não consigam reverter essa situação porque foram condenadas, né? Então eles recorreram e a gente está acompanhando. Isso é um projeto que vai, é um processo, aliás, que vai demorar muito ainda, tá? Você já deu joinha, já deu like aqui? Dessa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? O Bolsa e a Internet, promessa do presidente Lula não cumprido ainda, né? Há uma promessa de que ele possa ainda anunciar a qualquer momento. Então a gente está aguardando que o presidente Lula possa anunciar aquilo que ele prometeu, Bolsa e a Internet já, hashtag Bolsa e a Internet já. Quarta-feira, essa semana, vai começar os pagamentos, quarta-dia 18, né? E aí quem tem NIS 1 já começa os pagamentos. Em todo o Brasil, quem tem NIS 4 e quem tem NIS 9 terá os pagamentos antecipados. Ou seja, os pagamentos que vão cair na segunda antecipa para o sábado. NIS 4 e NIS 9 em todo o Brasil, da segunda para o sábado. Antecipação no Amazonas, 53, 55 municípios terão antecipados do Bolsa Família. Então quem tem NIS 2, 3, 4 até o NIS 0 recebe junto com o pessoal do NIS 1, já na quarta-feira. Quem recebe BPC no Amazonas também terá antecipação, tá? Quem mora no Norte, tanto no Amazonas como no Acre, terá aí dois meses de antecipação do seguro-defeso. Segundo o vice-presidente-geral do Alckmin, ele deu entrevista falando que iria antecipar, tá? Isso é o seguro-defeso. Ok, pessoal? Certinho? Palavra de hoje? Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. E a palavra de hoje está no livro de Romanos, capítulo 8. Olha aí no teu celular, no teu notebook, o que é que diz aí, Romanos, capítulo 8. Palavra linda, olha aí o que é que diz Romanos 8, no verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Olha que maravilha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas que contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, tá? Então, a palavra de hoje é essa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante, tá? Manda aí para pelo menos cinco pessoas que você conhece, cinco amigos. Se você participa de algum grupo do WhatsApp, manda esse vídeo aí nesse grupo do WhatsApp também, para que mais pessoas possam conferir, tá certo? Estou no Instagram, segue a gente lá no Instagram, blog Alex Silva, você coloca assim, blog Alex Silva, você vai encontrar a gente lá no Instagram, tá? E também você escuta a gente na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com, o link fica aqui. 24 horas a programação, você escuta em qualquer parte do Brasil, tá certo? Um dia de paz, pessoal, a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.